Oi amiga, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Vocês sabem, né? Eu sempre tô aqui pra dar dicas pra você manter esses cabelos maravilhosos. E também a tua pele, a sua saúde. Eu amo dar essas dicas e compartilhar então é uma super alegria. E hoje eu quero ensinar você uma diquinha básica de um suplemento capilar pra você ficar com esse cabelo assim ó, de diva, solto, cheio de balanço. Aquele tipo de cabelo que a gente só vê em cinema. Então já vem aqui comigo que eu quero explicar tudinho sobre um produtinho que eu venho tomando. Se você está aqui, é provável que já tenha tido ou esteja tendo queda de cabelo. Isso é normal quando você está estressada, quando você está amamentando e muitas vezes quando você tem uma calvície feminina. Normal? Como assim normal, Verônica? Você tá louca? Calma aí, gente. Não precisa entrar em pânico. Não tô falando que perder o cabelo é normal. É simplesmente uma forma do seu organismo falar assim Eu não tô legal. Eu tô precisando de mais vitamina. Eu tô precisando de aminoácidos. Eu estou precisando que você cuide de mim. E é essa forma que o seu cabelo fala com você. Então, aqui eu vou te mostrar como que você vai tratar. Você já ouviu falar de suplementação capilar? Porque além das hidratações semanais ou quinzenais, a suplementação diária é de extrema importância. Porque por mais que você se alimente corretamente, tenha alina saudável, muitas vezes o seu metabolismo não irá absorver todas as vitaminas, proteínas e aminoácidos necessário pra um cabelo saudável. E assim, quem vai agir são esses ativos que foram desenvolvidos especialmente para atuar no folículo capilar. Na maioria deles, há uma grande concentração de vitaminas básicas, como a vitamina A e a vitamina C. Mas esse produto que eu vou mostrar pra você agora tem muito mais. Vamos conhecê-lo? Esse é o Lume Hair. O queridinho da mulherada quando a questão é parar a queda do cabelo, ter mais vício, força e crescimento abundante do folículo. Eu quero falar um pouquinho sobre as propriedades dessa maravilha. A primeira é a vitamina A, que é excelente pra fazer o cabelo crescer, né? A gente já conhece aqui das receitinhas do canal. A segunda é a vitamina B6, A vitamina B6, ou piridoxina. Esse ativo desempenha um papel essencial nos processos metabólicos do corpo e na regulação hormonal, influenciando diretamente no crescimento dos fios. Essa vitamina combate a queda e ajuda o cabelo a crescer mais rápido e mais forte. Outro ativo importantíssimo é a vitamina B12, que traz uma importante contribuição pro couro cabeludo. Tem folículos minúsculos de vaso sanguíneo que necessitam de oxigenação pra desenvolver. Isso quer dizer que ele pode, sim, retardar altos níveis de calvície. A vitamina C, que, como eu acho, né? Já disse no início do vídeo, provavelmente é a mais conhecida dentre as vitaminas por o seu grande potencial de prevenir doenças. É conhecida como vitamina C ou ácido ascórbico. Sua popularização se deve por estar presente em especial em frutos como limão, por exemplo. O ácido ascórbico é responsável por fornecer qualidade, brilho, força e nutrição para a pele e também para os cabelos. Sem essa vitamina, o cabelo perde a força, o brilho e pode provocar queda. Gostaram? Você quer saber também o que ele pode prevenir? Trata a queda, a calvície, faz o cabelo crescer, acelera a remoção de tintura e aumenta o brilho capilar. É pouco? O que mais? Então, pessoal, vamos cuidar bem do cabelo, vamos cuidar bem da suplementação desses fios. Quer crescer o cabelo mais rápido? Tá com queda de cabelo? Pois então, esse é o produto. O link dele vai estar na descrição desse vídeo. Ah, e sem esquecer, né? Deixa aquele like nesse vídeo, compartilha porque as suas amigas vão querer saber e conta pra elas o que o Lumiré tá fazendo na sua vida. Na minha vida? Sim, na sua vida. Cabelo é vida. Um bom cabelo demonstra que você cuida bem da sua saúde. Um super beijo e até... Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!